Feriado de carnaval está aí e é hora de todo mundo ir pra piscina, pro clube, outros até mesmo ficarem em casa, mas o lazer e a folga é certa, então os cuidados também tem que acontecer. E é o nosso dermatologista, doutor João Simão, que conta pra gente. Doutor João, os cuidados, principalmente nesses momentos, são necessários. É, agora que tá muito calor, né, tem que aproveitar o feriado, ou você que vai pro bloquinho, vai ficar em casa, eu vou ficar em casa, assistindo televisão, a gente vai aproveitar a piscina, praia, etc. Muito cuidado com o calor, então hidratação, beber bastante água, protetor solar e com essa onda de dengue aí bastante repelente também. Gente, essa questão, bom, vamos por partes, né? Muita gente acha que o protetor solar é só na hora de tomar sol. E não é bem assim, até porque você mencionou o bloquinho, o pessoal vai pra rua, põe shorts, põe camiseta e vai curtir o dia inteiro, mas nesse momento também tem que ter protetor. É, esquece, né, porque sai às vezes de manhã, tá mais fresquinho, aí fica o dia inteiro lá no sol, esquece, não passa protetor, se queima, não bebe água adequadamente, bebe muito álcool, esquece de beber água. Então é sempre importante hidratação e protetor solar. Então, antes de sair de casa, passa o protetor solar, pelo menos 15 minutos antes de sair de casa, e reaplica quando você ficar muito suado, muito exposto ao sol, você reaplica o protetor solar. Pelo menos aí a cada 2, 3 horas é bom dar uma passadinha de novo do protetor. Agora vamos falar do repelente. Inclusive porque nós estamos num momento que tem aí um surto, né, digamos, de dengue, porque o repelente ele serve pra inúmeros insetos. Mas esse momento precisa estar mais atento ainda. É, estamos falando bloquinho, né, esse mosquitinho, principalmente no começo da manhã e no final da tarde, que é a hora que a fêmea do mosquito sai ali pra dar aquelas picadinhas dela, né, nos momentos mais frescos do dia. Então, principalmente no final da tarde, se você tá na rua, se você tá em algum ambiente que tem mosquito, aplica o repelente, o repelente sempre depois do protetor solar. Então, se você aplica o protetor solar, espera aí pra ver uns 15 minutinhos e passa o repelente por cima. Se você aplicar novamente o protetor, é importante passar o repelente novamente, porque o protetor, se ele é passado por cima do repelente, ele diminui a ação do repelente. Então, é muito importante sempre o repelente no final. Ah, olha isso, quer dizer que tem uma ordem certa, então. O resultado não é o mesmo, independente da ordem que você use. É sempre o repelente no final. Se você passar o repelente por baixo, algum outro produto por cima do repelente, você tira a ação, a eficácia do repelente. E o repelente, na hora que você usa, tem algumas pessoas que vão usar, dar uma borrifada aqui, acham que é o suficiente pra estar com o corpo todo protegido. Realmente é o suficiente ou não? É, ele não faz um escudo em você, se você jogasse igual ao protetor. Onde você passa, onde você cobre, você tem a proteção. Se você deixar uma área sem cobertura, o mosquito vai ali, ele pica ali naquele local. Então, se você passar com spray, é importante espalhar. Então, é evitar levar a boca, os olhos, que pode ter alguma irritação. Por exemplo, se você passar spray, assim, né? Então, passa spray naquelas áreas, ou mesmo o creme, e aí espalha bem. Nas crianças, é importante você passar, não deixar a criança passar com a mão dela, porque depois ela pode levar na boca, nos olhos, e aí tem alguma irritação, né? Olha isso, então, é curtir o carnaval. Então, aproveitar, mas com cuidado, pra poder justamente curtir o feriado todo, todos os dias, e não ter problema. É, e não chegar na quarta-feira de cinzas, só cinzas, né? Chegar bem, continuar a semana, e continuar o ano bem, né? É isso mesmo, né? Não pode chegar na quarta de cinzas, só cinzas. Então, moçada, é se cuidar, é curtir, doutor João. Muito obrigada, mais uma vez. A sua presença, sempre maravilhosa. E é isso aí, gente. Curta o feriadão com responsabilidade.